E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E vamos juntos na avenida, é carnaval! E vamos juntos na avenida, é carnaval, sai desse chão! E a galera Desce, desce, desce Vim juntinho Vim juntinho Ah, vem cá Não tira o doce Da boca da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce Da boca da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce Da boca da sua criança Vale alto Vamos chupar Que a gente gosta Vim lá baixar Vim lá baixar Música Música